Você já ficou em dúvida sobre qual tom de sombra usar? Então vem comigo que eu vou te mostrar 4 tons de sombra que combinam com todo mundo. Olá, maravilhosa! Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Raíssa e aqui eu te ensino maquiagem de maneira descomplicada. A maquiagem é composta por vários mini passos e nele é a sombra, o tom da sombra é muito importante. Pois ela dita se a maquiagem vai ficar vibrante, se vai abrir o olhar, se vai fechar, se vai ficar mais profundo. Então é muito, muito importante você saber algumas informações sobre o tom de sombra que você vai utilizar. Eu sei que parece ser muita coisa, mas você só precisa achar o que combina com você. Mas antes, já se inscreve no canal pra não perder nem o vídeo e ativa as notificações, mulher. Então chega de babá e vamos ao vídeo! Bom, maravilhoso, já quero começar te dizendo que esses 4 tons combinam com todo mundo, mas vai depender muito da proposta que você mais gosta na sua maquiagem. Então eu vou te explicar aqui mais ou menos qual é a base e aí você vê qual pode aplicar no seu dia a dia. O primeiro tom são tons terrosos clarinhos, tá? Eu vou mostrar do mais claro para o mais profundo, mas a maioria tem esse subtom mais terroso, que inclusive tá na moda, não sei se você tá percebendo, e a maioria das pessoas estão usando mais esfumados, até na boca também estão usando bastante esses tons de marrom. Mas agora eu vou te mostrar o primeiro que combina, gente, com todo mundo, que se você souber usar, dá pra levantar a olhada pra fazer muita coisa, que são os tons claros. Eu tenho aqui essa paleta, né, da Oceane, é a 24 cores, e tem dois tons deles que são claros e que, gente, são maravilhosos. O primeiro é esse Vanilla e o segundo é esse Clyde. Eu vou utilizar o Vanilla pra você ver na prática qual é a proposta desses tons mais claros. Então já vou começar preparando a minha pálpebra. Sempre que for aplicar qualquer sombra, começa aplicando o corretivo claro pra neutralizar essa pálpebra e ajudar a sombra a fixar melhor. Ó, apliquei o corretivo. Eu não gosto de aplicar muito corretivo. Tá, ó, vem dando batidinha só pra fixar mesmo. E agora nós vamos aplicar essa sombra Vanilla como seria uma utilização no dia a dia. O pincel que eu vou utilizar é esse aqui, ele é um pincel fofinho, esfumado. Vou pegar aqui a sombra. Você pode fazer, inclusive, essa aplicação também com a esponjinha de veludo, que fica muito bonita. Com a sombra mais clara, você vem, ó, e aplica aqui no início dos olhos. Ó, vem dando batidinhas. Sempre dando batidinhas. E essa sombra mais clara ou cintilante, eu só aplico aqui no início dos olhos. Por quê? A sombra clara, ela tem esse objetivo de clarear, aumentar. E eu prefiro aqui no início dos olhos pra dar aquele olhar bem de felina. Então, tons claros sempre no início, tá? Não faz aquele erro de aplicar em toda a pálpebra o tom claro, porque pode achatar mais o teu olhar, tá? Então, tons claros aqui. Como eu já estou aqui na prática, já quero te falar do segundo tom que combina com todo mundo, que são os tons terrosos médios, tá? Então, claro, eu uso somente aqui no início dos olhos. E é ideal pra quem tem olho pequeno, pra quem tem o olho muito caidinho, aplica aqui no início. Agora, os tons médios, ele tem esse poder de dar uma energia para o olhar e até achatar um pouquinho, dependendo da tonalidade. Mas os tons médios eu costumo utilizar aqui na pontinha dos olhos. E eu já quero te mostrar aqui na prática, na paleta. Vou utilizar esse tom agora. É um médio quase escuro. E eu vou utilizar pra dar uma energia, uma vibração boa e misturar com esse tom mais claro. Pra dar essa proposta de aumentar o olhar e também dar uma profundidade, uma energia. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, de esfumar. E venho dando batidinhas aqui no cantinho. Dando batidinhas. Após pigmentar, venho aqui, ó, só jogando o excesso pra cima da sombra mais clara. E essa parte da pontinha, eu jogo aqui pra fora. Pra dar todo o truque. Olha como ele fica bem esfumadinho. E essa é a mistura de tom claro com tom médio, tá? Esse tom aqui é médio e pro teu dia a dia é maravilhoso. Gente, tom claro combina com todos os tipos de pele. Só não pele retinta, porque aí tem que ter alguma pigmentação mais forte, tá? E esse tom aqui médio que, gente, combina com todo mundo. E o terceiro tom de sombra que combina com todo tipo de pele. Mas vai depender da proposta que você mais goste na sua maquiagem. Eu já te mostrei essa primeira, que são os tons claros. Aqui os tons terrosos médio, né? O tom claro tem essa proposta de aumentar, de expandir. E esse médio tem essa proposta de energizar, de dar uma vibração aí na sua maquiagem. Agora nós vamos para o terceiro tipo de sombra, que são os tons terrosos escuros. Hoje eu vou utilizar daquela mesma paletinha da Lua Durana. Esse tom aqui. Vou colocar aí na tela alguns outros tons pra você ter mais ou menos uma ideia. Mas esses tons terrosos escuros têm a ideia de você aprofundar, tá? Lembrando que nós já aplicamos o médio. O médio ele dá uma energia, mas esse aqui, tom escuro mesmo, ele dá uma profundidade na maquiagem. E vai depender também da técnica que você mais gosta de utilizar. Hoje eu vou fazer a regra dos três pontos pra gente fazer na prática. E ver se realmente dá uma profundidade ou não nos olhos. Vou começar preparando a pele. Já apliquei o corretivo, ó, vem dando batidinha. E com o pincelzinho de esfumar médio, vou pegar o tom, ó, da batidinha. E vou fazer a regra dos três pontinhos. Um pontinho aqui no cantinho, um pontinho aqui no início e um pontinho aqui em cima. Quem quiser saber mais sobre essa técnica, tem bastante vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre ela. Ó, agora eu vou juntar todos esses pontinhos. Vai formar um semicírculo. Vou pigmentar aqui no centro. E pra esfumar aqui as bordinhas, eu vou tirar todo o excesso que tem no pincel. E venho com o movimento de varredinha, ó, pra baixo. Sempre pra baixo. E vai subindo nesse movimento que você vai fazendo. Fiz a aplicação. Vou fazer os acabamentos e já volto pra gente ver na prática. Se esse aqui realmente aumenta o olhar e se esse aqui realmente dá uma profundidade. Já fiz uns acabamentos aqui. Já apliquei tipo um pó solto aqui. Só pra dar um acabamento nesse esfumado. E também apliquei o rímel. Decidi não aplicar nenhum cílio esportiço. Pra você ver na prática se realmente faz o que a gente precisa. Que é nesse lado aqui aumentar e nesse lado aprofundar, escurecer um pouco mais. Como vocês podem perceber, aprofundou bastante o olhar. Inclusive até dá uma boa levantada. Porque aqui a gente fez um formato oval. E nesse, ó, o tom claro. Ele vai abrir o olhar, mas ao mesmo tempo com o médio vai dar uma boa energia. Aqui nós já falamos três tons de sombra que combina com todo mundo. Inclusive essas técnicas que eu tô usando pra vocês. Vocês podem utilizar todos os tons que eu tô falando aqui, tá? Só não o claro. Porque o claro, como ele abre muito o olhar. Se você usar em toda a pálpebra, pode ser que dê um efeito rebote e ele feche mais, tá? Então, ó, primeiro tom, o tom claro. Segundo, o tom médio. E o terceiro, o tom escuro. Agora eu quero te falar de um quarto tom. Que muita gente tem preconceito com ele. Mas, gente, não tem erro. Ele é um tom maravilhoso. Que, inclusive, quem souber trabalhar com ele, dá um ótimo contraste para os olhos. E fica muito, muito, muito bonito, tá? Que é o tom preto, tá, gente? Ele é um tom neutro. E você pode, assim, utilizar na maquiagem. Tanto como sombra, pra aprofundar, tá? Mas o objetivo do preto, ele não é nem aprofundar. É dar um contraste bem legal. Eu, por ter a pele negra, eu gosto de utilizar alguns detalhes com o preto. Principalmente quando eu quero dar alguns detalhes, por exemplo, nos olhos, tá? E hoje eu vou fazer um esfumado preto aqui nessa área que tá clara. Pra você ver que quando a gente coloca, só um detalhezinho no preto já fica muito bonito. Aí você deve falar, meu Deus, Raíssa, preto não. O preto mancha, mulher. É só ter paciência, calma. E saber utilizar, ó. Eu vou utilizar aqui uma fita, porque eu sei que eu já tô com a pele pronta. Que se manchar não vai dar certo. Então, ó, coloca uma fita que aí metade dos seus problemas já vai embora. Coloquei a fita mais ou menos onde eu quero. A sombra preta eu vou usar daquela paleta da Oceane. Um pincelzinho bem pequenininho pra me auxiliar. Eu vou fazer um tipo de delineado esfumado, tá? Somente utilizando sombra pra você ver como um detalhezinho de preto já faz toda a diferença. Um delineado. Vou começar com movimentos de vai e vem. E vou puxar sempre com movimento de vai e vem pra não marcar, tá? Porque eu quero um delineado estilo esfumado. Bom, vou fazer um delineado com sombra. Tem pouca frequência, tem pouco produto. Só pra realmente dar um detalhe, tá? Mas você pode utilizar como sombra. Inclusive, aqui é um olho, assim, completamente preto. Fica muito bonito. E tá pronto. Olha como somente um detalhe no preto já deu um contraste bem legal aqui nos meus olhos. E é essa a proposta, tá? Então, os quatro tons se combinam com todo mundo aqui. O primeiro é o tom claro, né? Que tem essa proposta de abertura no olhar. O segundo é o tom médio. Um tom terroso médio. Que tem essa proposta de vibrar mais o olhar. Dependendo de onde você coloca. O terceiro é o tom terroso escuro. Que tem a proposta de aprofundar. Sempre que você colocar na sua maquiagem, lembra que o tom escuro vai aprofundar. E o preto, pra dar um contraste. Mesmo você misturando com o escuro ou com o terroso mais claro, ele vai dar esse contraste maior na sua maquiagem. Lembra sempre dessas dicas que eu acredito que vai agregar bastante na sua maquiagem. Tanto do dia a dia, quanto de várias produções. E hoje você aprendeu quatro tons de sombra que combinam com todo mundo. E algumas técnicas. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Lembrando que assim como esse vídeo viram muitos outros. Então não se esquece de inscrever no canal. E ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. E mulher, nunca se esqueça que você é maravilhosa. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.